Olá, hoje é sábado dia 26 de junho de 2021, estamos aqui na cozinha da empresa, agora já é quase 4 horas da tarde, de manhã nós estivemos lá na Bimini, onde fomos como de costume pegar a comidinha da vovó Ruth, estava uma delícia hoje hein, e de manhã eu passei aqui na empresa e deixei esse pernil aqui, olha, uma peça de pernil de 2kg, que eu vou tentar reproduzir, não o pernil, esse pernil, esse sanduíche de pernil que a gente vai fazer hoje, é baseado no bar Estadão lá de São Paulo, porque esse dia nós fizemos a sopa de cebola e um dos internautas comentou do sanduíche de pernil do Estadão, que realmente é muito gostoso, existe essa casa, ainda existe lá em São Paulo, desde 68, então são mais de 50 anos fazendo esse sanduíche com muito sucesso. eu não vou reproduzir aqui basicamente como eles assam o pernil, porque leva muito tempo, leva acho que umas 4 horas para a gente assar um pernil inteiro, eu acho que para mim um pernil inteiro seria exagero, então eu peguei só um pedaço do pernil e nós não vamos levar esse tempo todo aqui, vou tentar agilizar, cozinhando um pouco na panela de pressão, para a gente ganhar tempo, se não eu não consigo ir embora para casa, ok? O objetivo principal é mostrar o tempero que eles colocam que é muito gostoso, tá? Então aqui eu deixei, passei sal fino, uma colher de sopa de sal, joguei aqui em cima e outra por baixo, eu fiz alguns furinhos e ficou aqui desde as 9 horas, agora mais ou menos 6 a 7 horas ficou, o ideal é pelo menos ficar umas 4 horas, tá? Agora eu vou dar uma selada na panela de pressão ali, vamos ver se eu achei aqui o pernil meio largão, não sei se vai caber na panela de pressão, mas vamos tentar colocar lá, ok? Vamos lá para a panela de pressão, depois a gente mostra o restante do passo a passo para vocês, ok? Vamos lá então. Bom, aqui eu vou colocar um pouco de óleo para a carne não queimar, tá? Umas duas colheres, tá? Bom, vou deixar esquentar um pouquinho para a gente colocar a carne aqui. Ó, grandão hein? Mas vai dar. Assim que ela começar a esquentar, ela deve encolher um pouquinho. Eu vou dar uma selada 5 minutos de um lado e 5 minutos do outro e assim que tiver selado, a gente volta. Bem, já tá dando 5 minutos cada lado e nós deixamos aqui para dar uma seladinha, ó. Agora eu vou jogar um pouco de água aqui, eu já deixei água, água quente, tá? Eu vou cobrir a carne. E aí nós vamos tampar, deixar, assim que levantar a pressão, começar a sair vapor aqui, nós vamos deixar 30 minutos, tá? Desligamos para depois colocar no forno. Aí nós voltamos daqui a pouco, deixa eu preparar ali os ingredientes a vez de preparar, começar a preparar o molho. Bom, enquanto nós esperamos a carne ficar assadinha, por enquanto está cozinhando ainda na panela de pressão, eu vou preparar o tempero, porque a gente precisa preparar o tempero, depois fazer o molho. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz o tempero, tá? Aqui eles utilizam, aqui eu vou fazer uma receita menor, tá? Seria o correspondente para 10 sanduíches, que eu acho que é uma quantidade boa, tá? Aqui eu vou usar, ó, 120 ml de óleo. Meia cebola, tá? Aqui, olha, correspondente a duas folhas de louro. Como é muito pequenininha, eu botei três aqui. Aqui, uns cinco dentes de alho. Meia cenoura. E uma colherinha de chá de sal. E uma colherinha de chá de orégano. Então, basicamente, isso aqui nós vamos triturar. Bom, depois eu tiro o resto. Ó, esse aqui vai ser o tempero do molho, tá? Aí, depois a gente volta para mostrar o molho. Bom, já deu os 30 minutos, passou os 30 minutos, porque eu deixei despressurizando sozinho, né? Ó, acho que já dá para abrir. Então, 30 minutos aqui, agora a gente vai botar no forno para dar aquela tostada, tá? Ó, bonito, hein? Olha, já está desintegrando a carne aqui, ó. Hum, vai ficar bom, hein? Eu vou colocar um pouco do líquido aqui, ó. Qualquer coisa, depois a gente coloca mais, tá? Eu já deixei o forno pré-aquecendo. aí nós vamos deixar aí de 30, 50 minutos, depois a gente volta para mostrar para vocês como é que está. Olha, a carne já está uma hora no fogo, já está cozido, vamos dizer, assado, né? Mas não deu aquela douradinha ainda. Eu vou deixar mais um pouquinho, então, enquanto isso, eu vou preparar o molho agora, tá bom? Então, aqui, nós vamos colocar aquele tempero que nós fizemos. aqui tem uma cebola cortada em rodela, tá? Dois tomates, tem químicos aí, por garantia, vou deixar sem, tá? e aqui, meio pimentão verde, vou usar também, olha, uma folha de louro, duas colheres de chá de orégano, tá? E aqui, meia colher de sopa de colorau. basicamente, é esperar esse aqui murchar, já vai estar pronto, tá? Olha, o molho já está, já deu uma murchada, eu dei uma sentida aqui no tempero, eu vou, para o meu gosto, eu vou colocar um pouquinho mais de sal, tá? Ó, pouca coisa. Vou colocar também um pouco de cachupo, tá? Eu gosto um pouco adocicado. Uma colher de sopa rasa, tá? E um pouquinho de molho inglês. Bom, um pouquinho mesmo, porque só tem um pouquinho aqui. Olha, isso aqui vai dar um, vai dar um, toque melhor, né? Ó, vou desligar o fogo, vou reservar aqui, ó, tá dando uma hora, setenta minutos, uma hora e dez, eu vou desligar o fogo, vou tirar do jeito que está, porque eu tenho que ir embora, né? E vamos ver como é que ficou. ó, acho que agora ficou perfeito, hein? Aí o pessoal pede pra esfriar um pouco, tá? Pra poder cortar, mas eu acho que não vou poder esperar, não, eu vou transferir pra um lugar menos quente, deixa eu botar ali na tábua, ficou com uma cor bonita, tá? Tá? então uma hora e dez minutos, acho que talvez porque tinha aquele líquido, Ele levou um pouco mais de tempo, aí eu deixei vinte minutos de um lado, virei, aí complementou desse outro lado, tá? Aqui, ó, aí tem que ser, tem que ser fatias bem, bem finas, tá? Olha, ficou bem assadinho, Tá vendo? Ó, Aí eles recomendam colocar assim, mais ou menos uma cem gramas por, por sanduíche, tá? Eu acho que já tá bom, pro meu gosto, olha, pãozinho, beleza, hein? Olha, bem generoso, tá? Deixa eu pegar o molho ali, olha o molho aqui, ó, olha, hum, dá um cheirinho bom, hein? Olha, deixa eu pegar um prato aqui, deixa eu cortar, olha aí, olha aí, deve estar bom, hein? Hum, delícita, deixa eu pegar um guardanapo, hum, gente, ficou espetáculo, perfeito, perfeito, hein? A carne ficou não muito seca, ficou salgada no ponto, né? Usei, basicamente a dosagem é uma colher de sopa por quilo de carne, tá? Como tinha dois quilos, eu botei duas colheres, mas então é isso, mas então é isso, gente, já tô atrasado pra chegar em casa, vou indo embora, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.